5, 4, 2, 2, 1. Começando a voar aqui. Obrigada. O objetivo é... Juntem-se a mim! Preciso de cura. Saudações. Estou pronto. Estou pegando o objetivo. Juntem-se a mim. Oi? Sim. Olá. Olá. E aí? Tchau. 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 Pode para nãozar Royal. Exercício da calda. Atenção da calda. Vai para atürar. Estou VOCAT-se-a. Atenção Atenção Atenção